Desde o início de fevereiro, a rotina de quatro equipes de saúde da Prefeitura de Indaiatuba tem sido esta. Percorrer diversos pontos da cidade com o objetivo de vacinar idosos com dificuldade de locomoção contra a Covid-19. Bom, foi muito importante vocês terem vindo aqui para vacinar minha mãe, porque minha mãe tem um grande problema para com locomoção, porque ela já fraturou o fêmur, então ela só consegue andar com andador. E também pela idade, né, 92 anos. Ela estava, assim, muito ansiosa para tomar essa vacina. E ela ficou muito feliz, ela queria muito, muito tomar a vacina. E eu também, porque para mim é uma tranquilidade saber que ela já tomou a vacina. E eu agradeço muito vocês terem vindo aqui. Foi uma surpresa para mim, uma surpresa feliz. Eu estou muito feliz. Até o momento, 148 idosos com mais de 90 anos e mobilidade reduzida já receberam a dose. Agora, as equipes de saúde já estão iniciando a imunização para aqueles com idades entre 85 e 89 anos. Essa equipe de saúde e mais outras equipes, né, estão indo nas residências e fazendo a vacinação de todos os acamados ou com mobilidade reduzida que foram cadastrados no site Minha Vacina. No total, a Secretaria de Saúde conta com 1.436 idosos cadastrados nessa condição. A alegria de receber a vacina contra o coronavírus é nítida. Eu estou com muita esperança dessa vacina. Pronto, já acabou. Pronto, pronto. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.